Oi pessoal, boa tarde, meu nome é Lília, eu trabalho junto com o Pedro no membership e hoje a gente estamos recebendo o convidado que é o André Patrocínio, ele é especialista em marketing digital, ele é founder e CEO da Etos, ele é founder também da agência Ecriar, de agência de publicidade e propaganda. Eu queria agradecer, André, por você ter aceito o nosso convite em participar e dividir a sua experiência conosco hoje e a ideia é que quem estiver participando, se puder deixar o microfone desligado enquanto a gente escuta ele e se quiser fazer perguntas, a gente vai usar duas ferramentas, uma é o chat aqui do próprio Hangout, então na hora que ele terminar a gente faz as perguntas e tira as dúvidas e eu também vou colocar à disposição de vocês um formulário para quem quiser fazer as perguntas de forma anônima, tá? A gente vem realizando esses webinars como uma forma de criar conteúdo, principalmente para os associados e incubados do Supera Park, então do membership e da Supera Incubadora. Obrigada, viu André, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho a respeito e já quiser começar. Eu que agradeço, Lilia, eu que agradeço a todo o pessoal da Supera, eu que já acompanho o trabalho de vocês e sei como é muito bacana o que vocês vêm fazendo em todo o ecossistema, né? E é um prazer poder participar disso de alguma forma, poder contribuir com isso de alguma forma. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Sobre, novamente sobre mim mesmo, né? Como você mesmo já me apresentou, vou pular um pouco essa parte, só para vocês entenderem, a Ethos, na qual eu sou o CEO, é uma das principais plataformas de marketing hoje do Brasil, nós temos mais de 100 mil clientes, é uma plataforma voltada a marketing em redes sociais, então isso criou, a gente conseguiu criar um know-how dentro desse espaço e aplicando algumas, vamos dizer, táticas, que é o que eu vou passar aqui para vocês, vou passar algumas das estratégias que a gente aplica e aplicou desde o nosso início. Isso até é muito interessante para quem tem startups que está ouvindo a gente aqui, também já pode deixar algumas perguntas aí de marketing voltada a startup, que é uma parte assim que a gente já tem um conhecimento bacana, né? Então, pulando essa parte, todos estão vendo aqui a apresentação? Sim, beleza, Pedro. Bom, um dos principais fatores, principalmente agora, o que assombra todo mundo é se é um momento de vender ou não, e se vender na internet, nas redes sociais, é realmente a saída, isso tudo pelo que nós estamos passando agora, eu não vou conseguir deixar de citar essa situação que todas as empresas estão passando nesse momento, então, mas uma grande dúvida que tem percorrido em todas as apresentações que eu tenho feito é é o momento de vender ou não, né? E para responder isso, eu trouxe alguns dados, algumas informações bem relevantes, são informações de uma semana atrás, de estudos feitos recentemente, muito recentemente, que ajudam a gente a responder um pouco essa pergunta. Então, por exemplo, previsão de crescimento no marketing digital somente nesse período é de 14%. Geralmente, o marketing digital, ele crescia 12% ao ano, né? Então, nós teremos um acréscimo de 14% somente nesse período de quarentena, somente nesse período onde as empresas estão precisando trabalhar seu marketing digital. Então, esse já é um dado legal que mostra que praticamente em um ano vai mais que dobrar o crescimento dentro do marketing digital. Um outro dado importante é 76% das empresas estão tendo mais engajamento no Instagram do que há um tempo atrás. Ou seja, nas primeiras semanas de quarentena, nas primeiras semanas ali que as pessoas estavam iniciando a sua quarentena, no seu home office, houve um aumento de 76% no engajamento das publicações ali do Instagram. Isso não só com postagens orgânicas, mas também com postagens pagas, né? Que são aquelas postagens que você paga para fazer. Um outro dado importante, isso tudo eu só estou passando para vocês, para a gente conseguir compreender como que está o mercado hoje, tá? 22,2% é o número que as empresas estão investindo no marketing digital. Há mais do que já investia antes. Ou seja, 14% dessa verba vem do offline. Eram verbas que estavam destinadas no offline, como por exemplo, revista, televisão, outdoor, jornal, enfim, marketing offline, e 14% de toda essa verba que está sendo investida no marketing digital é uma migração, né? Onde as empresas estão retirando muitas vezes os investimentos ali do marketing tradicional e colocando dentro do marketing digital. Esse é um outro dado importante, né? Que 80% das empresas apenas começaram no marketing digital. O que é uma empresa que somente começou no marketing digital? Bom, você provavelmente conhece uma. É uma empresa que simplesmente colocou um site no ar ou criou um perfil no Facebook, no Instagram, posta raramente, o site está ali sem atualizar, faz muito tempo. Isso tudo são empresas que entraram, de alguma forma, no marketing digital, mas não usaram todas as possibilidades que ele dispõe, né? Todas as formas que a gente pode conseguir atrair clientes, atrair mais engajamento, atrair leads qualificados pelo marketing digital, pelas redes sociais. Ou seja, 80% das empresas ainda estão engatinhando ali. E esse é mais um dos motivos que a gente precisa, sim, apostar no marketing digital, porque tem muita empresa que ainda não entrou, né? Então, se você ainda não entrou, é uma oportunidade de você sair na frente de muitas empresas. Dentro das redes sociais, uma das frases que eu mais utilizo é a que as pessoas devem amar a sua marca. Quando a gente segue alguém, não sei se vocês sabem, mas em todas as redes sociais você tem um limite para seguir as pessoas, um limite de você seguir. Por exemplo, no Instagram você pode seguir 7 mil pessoas no seu perfil. Quando alguém segue a sua marca, teoricamente ela está gastando, né? Queimando um cartucho dela, queimando um slot dela ali. Por que ela segue a sua marca? Porque ela entende que a sua marca vai trazer alguma coisa diferente para ela, que a sua marca vai trazer alguma informação, que a sua marca vai ser realmente uma amiga dela, né? Então, as pessoas elas buscam essa aproximação com as marcas. E as marcas muitas das vezes não retribuem isso, né? Então, por isso que fazer com que as pessoas amem a sua marca é um dos fatores mais importantes dentro das redes sociais. É onde você vai conseguir um maior engajamento e uma maior credibilidade ali e até uma comunicação melhor com seus seguidores ou seus clientes. Para a gente entender um pouquinho isso, tem um padrão aqui que é uma linha de satisfação. Essa linha de satisfação, ela é muito comum em todas as empresas, varia muito somente a porcentagem, mas essa linha de satisfação existe e pode ser aplicada em qualquer empresa. Na direita nós temos os clientes críticos, né? Dentro dessa linha de satisfação dos estágios dos clientes. Esses clientes críticos, eles provavelmente são os churns, são aquelas perdas, né? Aqueles clientes que você muito provavelmente vai perder por algum motivo. Seja ele financeiro do seu cliente, seja ele porque ele não se adaptou ao seu produto, ou ele não gosta do seu produto, não gostou, não compraria novamente, não aceitaria uma recorrência. Depois disso, nós temos os compradores normais, que são satisfeitos, porém eles não esboçam isso, eles simplesmente utilizam o seu produto ou utilizam o seu serviço e eles pagam e utilizam, é somente essa troca, mas eles são satisfeitos na maioria dos casos. E depois nós temos os advogados de marca, que são os influenciadores de marca. Esses influenciadores de marca, eles são muito importantes dentro de uma estratégia de marketing nas redes sociais. Por quê? Quando nós pensamos em marketing nas redes sociais, nós temos que pensar que o marketing, ele naturalmente, por si só, ele é pago. Não existe almoço grátis. E da mesma forma que para você anunciar a sua empresa na televisão, você vai pagar, para você anunciar a sua empresa nas redes sociais, você vai pagar. É um marketing, é natural, né? As pessoas reclamam muito do poder de alcance orgânico da sua marca dentro das redes sociais, mas isso é muito comum, é muito normal e é o fluxo normal de mercado, tá? Quando você começa a trabalhar os advogados de marca, os influenciadores de marca, você começa a expandir mais o seu engajamento, o seu alcance orgânico dentro das redes sociais. O que esses influenciadores de marca podem proporcionar? Quando você faz o trabalho junto a eles, junto a esses influenciadores de marca, e esses influenciadores de marca não são digital influencers, não são influenciadores grandes, são influenciadores que já são seus clientes. Se você trabalha muito bem eles, você consegue ter um alcance orgânico potencializado. Por quê? Quando esse cara compartilha o seu produto ou ele indica o seu produto para os seguidores dele ali, você atingiu uma bolha de pessoas que muito provavelmente é o seu cliente, é o seu público-alvo também. Veja que para a gente entender as redes sociais, para a gente entender o marketing digital, a gente precisa entender pessoas. E quando a gente entende pessoas, nós entendemos que as pessoas que me seguem ou que eu sigo, possuem gostos similares aos meus. Eu tenho, querendo ou não, uma bolha onde os meus amigos provavelmente gostam das mesmas coisas que eu. E isso a gente tem que entender que as pessoas também são assim. E quando eu trabalho um cliente meu, para que ele se torne um influenciador de marca, naturalmente, a hora que ele compartilhar aquele conteúdo seu, você vai estar atingindo outros possíveis clientes, outros possíveis compradores do seu produto, porque são muito provavelmente seu público-alvo. Aqui nós temos quatro tipos de cliente, para a gente também entender um pouquinho aonde a gente deve investir mais ou menos, e queimar, vamos dizer assim, mais o seu marketing. Então nós temos ali no topo da pirâmide aquele cliente, aquele tipo de pessoa que ele não precisa do seu produto. Então por que ele está ali embaixo? Porque você não precisa dele também. Se ele não precisa do seu produto, você não precisa dele, você precisa evitar que você gaste investimento, que você faça um investimento em cima desse cara. E isso dentro do marketing digital é totalmente possível, dentro de segmentações, dentro de diversas possibilidades. Depois você tem ali o precisa, mas não sabe. Ou seja, esse cara você precisa ter um investimento um pouco maior, porque você sabe que ele precisa do seu produto, mas muitas vezes ele não conhece você. Então primeiro você precisa criar uma estratégia, estratégia para que você, além de aparecer para ele, você crie uma identidade com ele, você se torne uma referência para ele daquilo que ele precisa. Porque é isso que vai fazer a diferença entre ele comprar de você ou do seu concorrente. É você mostrar a sua influência, mostrar qual que é a sua credibilidade dentro daquele produto, daquele serviço que você presta. E isso vai ser um fator decisivo para esse cara que ele precisa, mas não sabe ainda, comprar de você e não comprar da concorrência. E depois tem o próximo tipo de cliente, que é o precisa e está indeciso. O precisa e está indeciso, ele muito provavelmente, ele já conhece o seu produto, diferente do de baixo que ele ainda não conhecia. Então esse cara ele já conhece o seu produto, mas ele está indeciso, às vezes em comprar ou não, ou às vezes em comprar de você ou de um concorrente. Então uma outra forma para você trabalhar esse cara também é você trabalhar a sua credibilidade dentro das redes sociais, você trabalhar como você vai se apresentar ali para ele. E depois o precisa e quer. Esse é um cara que você já tem um investimento muito mais direcionado. Dentro de um funil de vendas, por exemplo, você consegue trabalhar ele muito bem, porque você sabe que esse cara quer o seu produto, você conseguiu entender que ele é um possível comprador. Então você vai direcionar às vezes mais um marketing promocional para ele, já um marketing de compra mesmo, aquela coisa de vamos comprar agora, não perca, enfim, aquela coisa comercial mesmo. E entendendo esses quatro tipos de cliente, nós precisamos entender essa pequena informação aqui, que o boca a boca ele atende de 20% a 50% de todas as decisões de compra. E assim, como foi apresentado no início, eu vim de agência, eu tenho uma agência de marketing digital, e logo no início, nós começamos a trabalhar com marketing digital e com marketing nas redes sociais no Orkut. E quando nós trabalhávamos no Orkut, era muito difícil, obviamente, você convencer uma marca de estar ali, de estar presente, e de ter comunidades, para vocês entenderem, nós gerenciávamos comunidades de marcas, e começávamos a trabalhar ali elas. E para você convencer os clientes, principalmente empresas pequenas, ou principalmente empresas regionais, era muito mais complexa, porque ele, em todo momento ele falava, não, o meu cliente, ele vem por indicação somente. Pessoas que me indicam e chegam até mim. E aí, o que nós entendemos? Que realmente é verdade, só que essa indicação, ela foi evoluindo com o tempo, ela foi se atualizando com o tempo. Onde a indicação acontecia antigamente? Na calçada da sua casa ali, com a sua avó, sua mãe, sentado, pegando um ar à noite, conversando com os vizinhos? Naquele momento, era praticamente uma rede social. E nessa rede social, aconteciam indicações, onde o seu vizinho indicava para a sua mãe, sua mãe indicava para outro produto e outro serviço, e um bar diferente, enfim, ali aconteciam indicações. E essa rede social, ela naturalmente, ela hoje é as redes sociais que nós conhecemos, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, enfim. E as indicações agora acontecem ali dentro. Ou seja, de 20% a 50% de todas as decisões de compra vêm de indicação. Elas têm um poder muito decisivo na pessoa adquirir ou não um produto. E por isso que trabalhar o seu influenciador de marca e o marketing de indicação, ele é muito importante. E para você trabalhar o influenciador de marca e o marketing de indicação, as redes sociais, ela faz total sentido. E aí vem, né? Eu fiquei falando aqui de influenciadores de marca e como que a gente transforma a nossos clientes e influenciadores de marca. No decorrer de toda essa nossa trajetória, dentro do nosso produto principal, que é a ferramenta, é um produto SaaS, é um software, nós identificamos e criamos um planejamento que nós aplicamos isso agora em todos os outros produtos que nós lançamos. Geralmente produtos digitais, geralmente startups que a gente absorve. Mas todos eles nós utilizamos essa estratégia que eu vou passar para vocês. Esse é o processo. Ele também é no formato pirâmide, é um formato que a gente gosta bastante aqui. Mas ele é uma pirâmide que a gente tem alguns passos aqui. O primeiro passo para vocês entenderem é a ativação. Não basta você ter ali o seu influenciador de marca e você saber que você tem um possível influenciador de marca. Lembra daquela linha de satisfação que eu mostrei? Então você tem uma porcentagem que é influenciador de marca, mas você não ativou esse cara. Você não tornou ele realmente um influenciador da sua marca. E qual que é algumas possibilidades de você ativar esse cara? Nós, por exemplo, nós criamos, nós somos um, como eu falei, um produto SaaS, um software que a pessoa tem uma assinatura recorrente, ela acessa o nosso site, adquire o produto, utiliza e depois no mês que vem ela só renova. O que ela espera? Esse cliente, ele só espera que o login e senha dela acesse. A gente vai ter um problema muito grande se o login e senha dela não acessar a minha plataforma. E é isso que ela espera durante todo o tempo de assinatura dela. E como que a gente surpreende e ativa um influenciador de marca? Mandando, por exemplo, uma carta, um brinde, um adesivo por correio, mandando algum tipo de ativação. Uma outra marca que usa muito isso, e vocês devem ter visto já, é a Nubank. Geralmente, vocês veem nas redes sociais pessoas postando fotos da cartinha que a Nubank mandou. Ou seja, é uma carta, muitas vezes, que simula uma escrita à mão, agradecendo que aquele cliente acessou, entrou, comprou seu produto. E isso é muito barato perto da influência que isso vai causar em todo o seu marketing. Isso é só um dos exemplos, você pode ativar ele disponibilizando necessidades que ele tem ali, disponibilizando brindes, se você tem um produto físico, tem muitas empresas que hoje já entenderam esse processo, e junto com, quando eu compro uma camiseta, por exemplo, junto com essa camiseta, chega até com um brinde junto, chega uma cartinha escrita à mão, um post-it agradecendo a pessoa. Nós, por exemplo, implantamos dentro com a nossa agência em algumas empresas de delivery, onde, por exemplo, uma pizzaria aqui da nossa cidade, quando você recebe a pizza ali, dentro da tampa está agradecendo ali escrito com o nome da pessoa que fez o pedido, agradecendo e desejando bom apetite. Ou seja, isso vira case, isso vira foto nas redes sociais. E quando você faz com que essa pessoa, ela compartilhe o momento de compra dela, compartilhe que ela adquiriu o seu produto, que ela adquiriu o seu serviço, você ativou um influenciador de marca, porque ele está compartilhando e indicando sua marca, mesmo que ele não entendendo que ele esteja indicando, mas sim somente fazendo um post ali, ele vai começar a fazer publicações sobre a sua marca e a bolha dele, como a gente falou também um pouco atrás, essa bolha dele vai ver e vai começar a olhar a sua empresa também com outros olhos. Além da ativação, você precisa manter esse cara ativo, porque se ele é um influenciador de marca, quanto mais ele continuar fazendo marketing para a sua empresa, melhor. E quanto mais ele ficar ativo ali dentro das suas redes sociais, publicando sobre o seu produto ali, melhor. Então existem os próximos passos que são os de recompensa, onde o segundo é o de reconhecimento, ou seja, quando esse cara postar alguma coisa, você precisa comentar, você precisa compartilhar aquele post. Por exemplo, se você acessar o Instagram da Ethos hoje, nós não pedimos para cliente nenhum publicar nada da gente, mas todo dia você vai ver posts ali, principalmente stories, de pessoas fazendo vídeos ou fotos com o nosso sistema na tela deles. Olha, a gente não pede isso para eles, eles simplesmente tiram uma foto da plataforma, postam nas suas redes sociais e automaticamente os seguidores deles veem a nossa plataforma e que eles usam a nossa plataforma. Isso é muito importante porque isso faz com que a gente consiga alcançar um público alvo nosso, que é os seguidores deles também. Então, o reconhecimento é compartilhar essas publicações, você pega aquele post, aquele story que a pessoa fez da sua marca e compartilha no seu. Isso é uma forma de você reconhecer que você está enxergando aquele cliente, você viu que ele fez aquilo. Quando você mostra que a sua marca viu que aquela pessoa te indicou de alguma forma, aquela pessoa se sente bem, se sente acolhida pela sua marca. Isso também é muito importante. O próximo item dentro de recompensa é o de empoderamento. É o passo onde você deve empoderar esse seu influenciador de marca. A gente já ativou ele, ele já fez a postagem nas redes sociais em seguida você precisa empoderar ele de alguma forma. Como que você empodera um cliente? Para ele continuar sendo o seu influenciador de marca. Você deve por exemplo criar testers para ele se você é um produto digital coloque ele num ambiente teste para ele ver novidades peça feedbacks por exemplo colhe opiniões um exemplo específico é no próprio Instagram onde você pode fazer postagens de stories ali com enquetes então ouça o seu cliente né pegue utilize as redes sociais para ouvir os seus clientes ouvir pessoas que compram entenda que além de cliente existe pessoas ali atrás e você identificando como você como são essas pessoas qual é como a pessoa que é sua cliente pensa é muito mais fácil para você trabalhar e isso se chama persona né quando você trabalha muito bem o seu cliente quando você consegue identificar quem é o seu cliente ideal tá próximo passo influencie nesse passo aqui você cria autoridade né foi um dos passos que eu falei também lá atrás onde você criando autoridade de mercado você passa a influenciar essas pessoas você entende que influenciando elas você começa a compreender melhor e elas começam a engajar melhor com o seu produto como que você influencia sendo autoridade né dentro do do seu produto ali e pra você ser autoridade você precisa entregar conteúdo relevante pra ele se você conseguiu entender todos esses outros passos anteriores conseguiu identificar quem que é a sua persona quem que é o cliente seu cliente ideal você obviamente sabe o que que esse cara precisa qual que é o que que ele quer ouvir o que que ele quer receber né qual que é a informação que ele precisa naquele momento e aí você sabendo disso você passa a entregar essa informação que ele precisa né você cria artigos cria ebooks cria postagens cria conteúdo relevante que aquela pessoa precise né isso vai fazer com que as pessoas elas se sintam abraçadas pela sua marca e que você se torna uma referência dentro do seu mercado por último um passo ali torna esse cara VIP você tornando essa pessoa que passou por todos esses passos tornando ele VIP automaticamente você tem esse cliente pra sempre com você e não só com um cliente mas sim um influenciador ele vai sempre defender a sua marca nas redes sociais até em uma futura gestão de crise por exemplo quando acontece alguma coisa que você não esperava algum problema dentro da sua empresa vai ter aqueles defensores que vão ali e realmente vestir a camisa da sua empresa defendendo ela e mostrando a parte boa de tudo isso uma forma de você tornar esses clientes VIPs por exemplo dentro do Instagram existe a lista de melhores amigos você pode adicionar esses esses clientes ali nos melhores amigos e entregar conteúdo muitas vezes exclusivos pra eles você pode distribuir informações exclusivas pra eles nesse canal distribuir selos nós por exemplo temos além de listas você pode criar grupos no WhatsApp grupos no Telegram grupos no próprio Facebook você pode criar selos de parceiros de melhores clientes enfim se for principalmente B2B você consegue criar selos de empresa pras empresas utilizarem ou seja torne esse cara VIP leve ele pra junto de você carregue ele sempre com você e sempre busque a opinião dele antes de você distribuir algum produto novo ou criar um produto novo esse é uma excelente base pra você fazer uma pesquisa de mercado onde eu quero criar um novo produto mas como que eu crio esse novo produto qual que é o novo produto que os meus clientes precisam será que o produto que eu penso é realmente o produto que meus clientes precisam então você tem ali já uma base de dados uma base de pessoas que são totalmente participativas dentro da sua empresa que vão poder te ajudar a tomar decisões com a sua empresa tá aqui eu vou correr um pouquinho porque eu acho que nosso tempo já deve estar estourando mas aqui eu vou passar algumas alguns dos pilares que eu acho essenciais numa eficácia de marketing nas redes sociais eu não tô falando aqui eu não vou falar aqui de quantidade de postagem não vou falar aqui de se é posta vídeo ou se posta foto se eu posto stories se posto no facebook se eu enfim isso é muito relativo tá isso vai muito assim de empresa pra empresa de público alvo pra público alvo é muito relativo se existir alguém em algum post em algum lugar que fale pra você você precisa postar três vezes ao dia tá errado porque pra uma um tipo de pessoa um tipo de empresa um tipo de target isso pode ser válido mas muito provavelmente pra outros não né então é preciso que tenha que você entenda aos poucos como que tá acontecendo tudo isso aonde que aonde que a sua empresa tá no mercado e como aonde você quer chegar ou seja um planejamento muito importante e identificar essa qual que é a melhor estratégia né infelizmente não existe uma receita de bolo é dos pilares aqui nós temos o primeiro aqui relacionamento ou seja se você tem uma rede social se a sua empresa tem uma rede social é pra sua marca se relacionar só pra isso tá entenda que rede social é uma forma de relacionamento né então a sua empresa precisa necessariamente se relacionar com os seus seguidores como que você se relaciona com ele entregue conteúdos relevantes tá isso é primeiro primeiro passo a gente falou disso lá atrás se torna referência também falamos disso já ou seja você entregando conteúdo de qualidade sobre o seu produto sobre o seu serviço e sobre o que aquela pessoa quer saber né e ter importância dentro daquela daquele cliente né ou seja aquele cliente ele precisa se sentir importante então crie um relacionamento realmente como se a sua empresa fosse um amigo né uma amiga daquela pessoa comente comente nas fotos delas quando elas comentem responda não deixe pra lá interações que também é um tópico aqui que a gente vai falar identificação quando uma pessoa segue a sua marca ela teoricamente ela se identifica com a sua marca de alguma forma seja com o seu produto ou seja com a filosofia da sua marca isso é muito importante que você crie essa identificação que você se você ainda não tem faça isso crie isso é muito importante que a sua empresa tenha um tom de voz né por exemplo se você sempre se você quer que a sua empresa se relacione de uma forma mais amigável por exemplo você pode sempre nos seus textos ali dentro das redes sociais conversar de uma forma amigável tentar trazer isso se você quer transmitir um tom mais de alegria né você pode colocar ali os seus textos eles precisam estar dessa forma transmitindo a emoção que a sua marca está passando né isso por exemplo você pode utilizar bastante emojis criar essa identidade os emojis ele cria essa personificação de marca tá como a marca muitas vezes não tem um rosto que representa os emojis eles muitas das vezes representam isso e tem e é comprovado que a utilização de emojis pode aumentar até 30% dentro do seu engajamento dos posts então utilize emojis ali utilize ele em cada parágrafo em cada linha abuse dos emojis tá ele é muito importante próximo passo ali afinidade que é aquele caso da persona que a gente falou né a persona ela é muito importante para que você crie exatamente o conteúdo do que aquela pessoa quer saber né o que aquela pessoa precisa e que essa pessoa ela seja exatamente aquele aquele cliente ideal que você também idealiza né e isso né a criação de persona ela é muito importante mas ela precisa ser muito bem feita né porque se você criar a persona de forma incorreta você pode sim fazer um marketing direcionado de forma incorreta né você pode anunciar por exemplo uma camiseta de do Game of Thrones vamos falar de uma série para uma pessoa que não gosta de Game of Thrones então é muito importante que você identifique realmente quem que é a sua persona quem são as pessoas quem que é o tipo de pessoa que gosta por exemplo de Game of Thrones e que gostaria de comprar essa minha camiseta né esse é um exemplo as interações falei também aqui um pouquinho manter sempre interação responder não deixar nada aberto se a pessoa falou alguma coisa negativa mantenha responda procure entender qual que é o problema e muitas das vezes quando você como empresa entra em contato com essa pessoa que fez algum comentário negativo essa pessoa ela volta ali naquela publicação e ela se retrata de alguma forma já foi corrigido muito obrigado ou seja manter esse relacionamento é muito importante né então mesmo que seja um comentário negativo é muito importante que você comente responda e deixe aberto né porque se você ocultar ou excluir pode causar problemas ainda maiores aquele comentário que estava ali na rede social se você excluir ela vai muito provavelmente chegar até um reclame aqui vai muito provavelmente chegar até posts e prints e aí ela vai começar a compartilhar dentro das redes sociais dela ou seja ela só comentou ali no seu post ficou quietinho responda a ela não deixe isso crescer mais né aí vem os clientes promotores que foi um dos itens primordiais e um dos itens essenciais que a gente trabalha que é o de incentivar esses clientes que são influenciadores a promoverem a sua marca de forma gratuita isso melhora muito tanto o seu engajamento orgânico quanto até o seu alcance mesmo e seu investimento em marketing seu próprio investimento em redes sociais e a frequência né ou seja como eu falei a gente não vai falar aqui de quantidade mas a frequência ela é importante sim né você não vai deixar fazer um post a cada três meses ali e infelizmente você não vai ter uma audiência você não vai conseguir criar uma audiência então a frequência ela é muito importante mas ela deve ser feita com um planejamento como você faz esse planejamento testando pega um dia faz três posts em horários diferentes identifique lá dentro dos relatórios por exemplo quais são os melhores horários para postar isso todas as redes sociais tem identifique quais são os o horário que os seus clientes estão online e crie frequência nesse momento e aí você vai fazer testes AB teste um dia eu faço três posts e vejo qual foi a quantidade de interação que eu tive outro dia eu faço dois outro dia eu faço um em horários diferentes e aí você vai conseguir achar exatamente qual que é a estratégia correta de frequência para você para a sua empresa tá bom Lilian como que a gente tá ó a gente tem até as cinco se você a gente deixa dez minutos para o final dá tempo tá eu vou fazer mais um pouquinho aqui então aqui tem bastante coisa bom como eu falei existe e vai existir sempre clientes que vão criticar a sua empresa né clientes vão de certa forma em algum momento vão dentro da sua rede social ali vão comentar negativamente ou se não for na rede social ela vai no reclama aqui ou se não for no reclama aqui ela vai num grupo vai pegar ali o grupo do whatsapp dela da família ali vai compartilhar alguma coisa alguma experiência negativa infelizmente e é natural que exista sim experiências negativas é muito difícil que nunca você tenha uma experiência negativa com nenhum cliente então quando isso acontecer haja com naturalidade isso vai acontecer só que o que que essa naturalidade exige que você haja né o agir é muito importante porque você vai conseguir trabalhar essa crítica a seu favor quando você tem um cliente que critica a sua marca e divulga isso pros amigos dela pros redes sociais dela naturalmente essa pessoa ela já está disposta a se expor ela já se expôs né então ou seja ela está disposta a se expor ela esteve disposta a se expor e ela se expôs falando mal da sua marca então quando a pessoa está exposta está disposta a se expor ela muito provavelmente está disposta a se expor também positivamente ou seja aquele aquele cliente que te criticou ele muito provavelmente está na linha de satisfação como um influenciador de marca só que ele não foi ativado corretamente ou ele não foi sequer ativado ou seja se aquele cara ele te criticou de algum momento ele é um influenciador de marca só que nesse momento como ele teve uma influência negativa ele está sendo um influenciador de acusação um influenciador negativo mas ele é sim um influenciador de marca e pra você reverter isso como eu até falei agora há pouco é muito importante que você entre em contato com esse cliente não deixe isso se prorrogar então existe ferramentas por exemplo de monitoramento onde você consegue identificar o que estão falando sobre a sua empresa então por exemplo você tem uma empresa que chama X tudo que está acontecendo sobre a empresa X vai chegar até você você consegue monitorar tudo que está acontecendo sobre a sua empresa todos os comentários em todas as redes sociais sobre a sua empresa então é muito importante que você identifique isso rapidamente entre em contato com esse cliente e explique qual que foi o problema a maioria dos problemas eles são potencializados por uma falta de comunicação e a maioria dos problemas eles são solucionados por comunicação então quando você identifica que existe um problema ali e entre em contato com o seu cliente é muito importante que você abra o jogo realmente informe com ele informe para ele o que aconteceu o que está acontecendo realmente mostre a pessoa que existe por trás da sua marca também mesmo por exemplo se você não pode ajudar ele explique o porquê você não pode ajudar ele se você explicar o porquê você não pode ajudar ele é muito provável que ele entenda porque você explicou exatamente quais são os pontos ali que não podem ser feitos naquele momento então muitas das vezes a grande maioria das vezes uma crítica ela pode ser convertida solucionada e depois você pega esse cliente que fez aquela crítica e joga ele lá naquele processo naquela pirâmide do influenciador pega aquele aquele cara ali e coloca ele dentro do influenciador depois de se comunicar com ele de passar todas as informações para ele mande um mimo mande um brinde mande uma cartinha feita a mão se desculpando eu tenho certeza que esse cara vai reverter todas as impressões negativas que ele tinha e até além disso ele vai pegar essa cartinha que você mandou se desculpando e vai postar nas redes sociais aumentando assim seu engajamento e sua influência de mercado aqui mais algumas estratégias rápidas também isso é para finalizar para a gente estar quase finalizando essas estratégias elas são muito importantes e são um complemento na verdade de tudo isso que eu falei também são algumas estratégias que a gente utiliza bastante aqui e essas estratégias especificamente são para esse momento são estratégias que a gente está usando nesse momento onde as empresas elas estão de certa forma perdidas começando agora o marketing que elas não faziam até agora vendo o seu fluxo de caixa a zero e aí as empresas elas começam a agir tardiamente mas ainda assim a tempo dentro do marketing digital então alguns pontos que eu levantei aqui que eu separei para vocês esse é o momento ideal para começar a autoridade no assunto falamos aqui todo esse papo aqui foi sobre autoridade de mercado então tudo que a gente falou aqui foi basicamente para a sua marca se posicionar na internet e ser uma autoridade de mercado você precisa ser autoridade dentro do seu segmento seja uma empresa que vende parafuso se você é uma empresa que vende parafuso você tem que ser a influência em parafuso a sua empresa tem que ser a autoridade naquele tipo de parafuso então entregue conteúdo relevante sobre o seu produto sobre os seus produtos sobre os seus serviços então autoridade no assunto é o primordial e esse é o momento de você trabalhar essa autoridade porque infelizmente as pessoas não estão adquirindo tantos produtos um marketing promocional ele não vai funcionar nesse momento ele na verdade nunca funcionou muito bem um marketing totalmente comercial e totalmente promocional mas nesse momento ele vai funcionar muito menos então esse é o momento da verdade das empresas pegarem as redes sociais e começarem a criar estratégias para se tornar autoridade no assunto para quando tudo isso passar a sua empresa ser autoridade e aí essas pessoas que você impactou de alguma forma elas vão começar a comprar de você de alguma forma mudar o seu conteúdo para algo que ajude a necessidade imediata das pessoas ou seja um exemplo nós aqui na Ethos nós disponibilizamos o nosso produto gratuitamente por um período isso não só nós mas várias outras empresas disponibilizaram isso porque nós identificamos que o nosso público-alvo e o nosso target são empresas e empresas estão precisando de marketing nesse momento quando a gente cria o marketing de uma empresa nesse momento é natural que elas fiquem um pouco perdidas e elas não saibam exatamente como agir então a gente pensando nisso nós disponibilizamos a nossa plataforma de marketing para que essas empresas utilizassem gratuitamente ou seja a gente não está recebendo nada financeiramente por isso não estamos aumentando não estamos vendendo mas nós estamos criando autoridade de marca nós estamos criando um engajamento de marca com essas pessoas onde a nossa marca está ajudando essas pessoas quando elas estão precisando ou seja a minha empresa está ajudando a outra empresa a fazer o marketing dela nesse momento que é essencial então isso é muito importante tente entender como que a sua empresa pode ajudar o seu público-alvo e conte isso conte essa história não fique com isso guardado para você e a gente vai chegar lá nessa questão de contar as histórias que é o próximo item divulgar ações positivas da sua empresa ou seja pegue isso e divulgue por exemplo nós aqui também se vocês olharem aqui nós estamos dentro do nosso escritório aqui na verdade nós não estamos somente eu estou somente eu que estou aqui dentro do escritório ou seja estamos todos em home office desde o dia 13 faz exatamente um mês e um dia nós somos uma das primeiras empresas aqui da região a entrar em home office e nós contamos isso nas redes sociais nós mostramos como nossa equipe estava agindo nós contamos como que foi o processo de implantação disso e o que que isso causou? nós conseguimos criar um marketing tão forte dentro dessa 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 questão de divulgar ações positivas que nós atingimos televisão então tivemos entrevistas com SBT com Globo com Record com Folha de São Paulo com UOL nós extrapolamos um limite de redes sociais e chegamos até a televisão então quando a gente pensa em marketing na internet tem investimento quando a gente pensa em marketing de televisão tem um investimento muito maior e divulgando ações positivas da sua empresa você vai conseguir atingir esse tipo de marketing orgânico de engajamento próximo item aqui para a gente correr monitorar de perto as evoluções do cenário local ou seja é muito importante que você identifique e monitore o que está acontecendo dentro do cenário cenário eu falo agora Covid-19 o que que a sua concorrência está fazendo o que você pode fazer o que que o mercado como o mercado está agindo e como a sua empresa pode agir dentro desse todo contribua sempre de forma positiva não seja uma empresa negativa todo mundo sabe dos problemas tem um jornal para isso a sua empresa precisa apresentar soluções nesse momento precisa ser positiva dentro das redes sociais ativar todas as maneiras de como a empresa pode ajudar nesse momento que foi um dos itens que eu falei agora por exemplo distribua um produto que você saiba que pode ajudar o seu público-alvo conte histórias de como a sua equipe está passando por esse momento crie 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 opções crie estratégias ali de mostrar como a sua empresa ela é engajada e e que isso é muito importante você manter as pessoas perto de você né perto da sua marca potencialize sua equipe né esse é o momento onde as pessoas elas estão com o tempo querendo ou não um pouco mais tranquilas e é muito importante que você a hora que tudo isso passar volte com força total então pegue a sua equipe e potencialize ela ofereça cursos encontre cursos existe nós por exemplo lançamos um portal de cursos online com mais de mil cursos online em mais de 60 áreas diferentes ou seja isso tudo são ações positivas que a gente está criando para o nosso mercado para que isso possa ser revertido de alguma forma seja por branding que é anotação de marca no mercado quanto futuramente por algum tipo de venda né e por último a venda online né naturalmente você esse é o último item hoje vai ser muito difícil você conseguir vender de uma forma totalmente eficaz né totalmente potencializada mas a venda ela tem que existir né empresa nenhuma vive sem fluxo de caixa então abuse do online se você não tem delivery por exemplo é uma coisa que muitas empresas estão perdendo a oportunidade porque pensam que o delivery é só para alimentação e não é se você já estivesse na internet se você já estivesse nas redes sociais e se você tem uma empresa de produtos eletrônicos você pode abrir ali suas redes sociais e entregar seus produtos para a sua para a comunidade ali onde você já atendia né para o seu comércio local ou seja delivery funciona para qualquer estabelecimento físico ponto não é só para alimentação é e-commerce se você não estava passou da hora as vendas no e-commerce aumentaram mais de 60% 40% das novas compras feitas em março foram feitas por novos compradores ou seja 40% das compras são por pessoas que nunca haviam comprado online isso mostra o poder de integração digital que está acontecendo então passou da hora de ter o e-commerce ali abusar das redes sociais com planejamento criar estratégias não é só postar não é só ter o perfil no ar ali também você precisa ter estratégias e planejamento não é só deixar ele ali no ar não vai adiantar nada e ficar postando incansavelmente sem estratégia também não vai adiantar nada planejamento em balde marketing muito importante para você criar essa autoridade de mercado e no final você saber exatamente para quem você vai oferecer o seu produto para quem você vai oferecer a venda para quem você vai oferecer o momento de compra exato e por exemplo tem várias empresas trabalhando com vouchers por exemplo trabalhe com vouchers venda vouchers agora para você fazer esse fluxo de caixa nesse momento para que as pessoas voltem depois e depois que isso passar possam frequentar seu estabelecimento com esse voucher muito importante um erro que eu tenho visto em aplicação em voucher de limitar o voucher por exemplo para dois meses deixe esse voucher pelo menos para um ano pelo menos porque senão você vai ter um fluxo de caixa quebrado mesmo na hora da volta porque você vai vender agora a hora que seu estabelecimento voltar todo mundo vai ir ao seu estabelecimento com voucher naquele mês que seu estabelecimento voltar então é muito importante que você aumente toda essa linha para que as pessoas que adquiriram vouchers elas vão frequentar o seu estabelecimento aos poucos de forma pausada tá bom aqui é só alguns exemplos de como eu falei aqui a gente tem as entrevistas na Globo no SBT os posts que a gente fez de workflow do nosso produto gratuito o post que a gente fez de como a gente pode de como as pessoas podem aproveitar a sexta-feira em casa existe o sextou então a gente criou um post ali com um carrossel de várias opções que a pessoa pode aproveitar a sexta-feira em casa já que ela não pode sair ou seja seja uma empresa positiva dentro das redes sociais crie estratégias e crie esse engajamento com seus clientes converse com eles traga soluções para eles por fim tenha empatia sempre são pessoas que estão do outro lado elas precisam de pessoas de você precisam da sua marca as pessoas estão carentes nesse momento as pessoas estão mais sensíveis e a sua empresa precisa entender isso e trabalhar isso de forma positiva tá bom? é isso aí eu termino com a mesma frase que eu comecei e faça seu cliente se apaixonar pela sua marca bom? é isso obrigado desculpa a correria desculpa o tempo imagina obrigada André por todas as dicas que você deu para a gente né? eu já tenho duas perguntas aqui eu vou fazer e aí se o pessoal quiser já fazendo aí no chat eu faço essas duas que já estão aqui no nosso formulário e depois isso aí você vai respondendo maravilha então a primeira pergunta é do Matheus da Prep ele falou assim fala André encontrei sua startup ontem pesquisando e me impressionei com a história de crescimento sou de Recife tenho uma startup que potencializa as vendas de lojas de moda que tem Instagram via uma loja virtual integramos completamente a rede social agora estamos numa fase de crescer e captar clientes estamos chegando na primeira centena somos similares a vocês em relação a ticket médio e ser SaaS gostaria de saber os canais principais dessa aquisição de vocês ADS afiliados influencers quais principais investimentos que vocês fizeram na área essa é a primeira então ele quer saber quais as aquisições ADS afiliados influencers e quais principais investimentos que vocês fizeram na área legal quem que é o nome mesmo? ele é o Matheus fala Matheus tudo bem? depois me chama lá para a gente conversar bom a gente começou há cinco anos atrás e nesses cinco anos nosso principal meio de aquisição foi exatamente influenciadores de marca não só influenciadores de marca já tradicionais como marketing influenciadores que já são digital influencers criadores de conteúdo então nós sempre apostamos muito nesse nicho principalmente em micro influenciadores onde são aquelas pessoas que tem lá no máximo 10 mil seguidores mas que possuem um nível de engajamento muito bom dentro das redes sociais delas essas pessoas elas trazem muito muitos clientes e também esse processo que eu passei os seus já clientes transformar eles também em influenciadores para você entender nós iniciamos com zero investimento hoje nós faturamos nove dígitos então por exemplo quando nós começamos nós desenvolvemos a plataforma obviamente e um principal meio de lançamento da plataforma foi a parceria então nós fizemos um criamos uma estratégia com alguns parceiros que iriam divulgar a plataforma em troca da utilização da própria plataforma porque fazia sentido para eles também utilizarem então a gente criou um grupo em média tinha umas 20 pessoas uns 20 influenciadores esses 20 influenciadores eles divulgavam para suas bolhas sobre a ETS e que estavam usando a ETS ou seja resultado disso nós lançamos a plataforma às 8 horas da noite e às 8 e 5 já iniciou o processo de venda no primeiro dia nós já tínhamos 100 clientes isso porque nós trabalhamos muito bem e criamos uma estratégia antes de lançamento a gente conversou com todo mundo explicou como funcionava e criamos parcerias então hoje ainda assim um um dos principais canais que nós recebemos clientes e nós colocamos lá na plataforma em torno de 8 mil clientes por semana por meio de parcerias e de influenciadores seja ele já influenciadores digitais digital influencers ou o próprio sistema de criação de influenciadores de marca acho que respondi beleza beleza tem mais uma aqui comigo que é boa tarde essa é anônima obrigado pela excelente apresentação para quem está começando agora no ramo de bens de consumo por exemplo cosméticos como começar o marketing digital da mesma são necessários muitos produtos obrigado pela atenção eu eu sou contra na verdade muitos produtos muitos SKUs né o pessoal da e-commerce adora SKUs eu particularmente eu até prefiro um lançamento com poucos produtos porque você consegue nichar melhor e consegue identificar quem que são esses clientes específicos desse produto e trabalhar eles novamente é uma é uma um segmento que trabalha muito mas muito bem com influenciadores de marca né mas um item que é essencial principalmente para e-commerce e qualquer e sempre que eu sempre dou essa dica para qualquer tipo de e-commerce ou qualquer empresa que venda produtos é configurar ali dentro do Instagram o catálogo de produtos porque o catálogo de produtos ele possibilita uma venda muito mais muito mais automatizada né então se você já tem um e-commerce muito provavelmente dentro do seu e-commerce da plataforma que você usa vai ter ali já uma alguma forma de integração provavelmente às vezes é um xml alguma lista para você exportar os seus produtos e integrar eles dentro do Instagram do Facebook quando você faz essa integração todos os posts que você fizer ali mesmo que eles não sejam promocionais né aí que está a brincadeira aí que está o legal da história você pode fazer um post totalmente não promocional um post realmente com com pessoas uma foto que não mostre exatamente o produto mas você pode vincular o produto àquela imagem e quando você vincula o produto àquela imagem é como se você vinculasse um perfil funciona da mesma forma que você cadastra um Instagram um usuário ali então você vai marcar alguém na foto você marca aquela pessoa então você pode marcar por exemplo aquele produto então vamos vamos supor uma foto totalmente artística não sei de uma pessoa mesmo você pode simplesmente marcar no rosto dela que ela está usando aquela base isso é um exemplo ou seja é uma foto que não é comercial vai trazer muito engajamento e as pessoas que estiverem interessadas vão entender que tem um clique ali naquela foto que é o call to action e vão clicar naquilo e vão chegar até o seu site quando chegar até o seu site você converte você tem que trabalhar para converter ele né mas como estratégia eu não fugiria muito também dos influenciadores não apostaria muito em grande quantidade de produtos muito pelo contrário aposto em uma menor quantidade de SKU de preferência às vezes é legal você criar landing pages para esses para esses produtos porque você consegue linkar dentro do seu Instagram uma landing page que vai para esse produto e você consegue pegar exatamente quem são as pessoas que estão interessadas naquele produto específico dentro dessa landing page então você consegue direcionar depois um marketing para ela exclusivo a landing page ela é muito importante ainda poucas empresas utilizam mas por exemplo vamos dar o exemplo da base ainda a pessoa clicou lá na base que estava marcada naquela foto quando eu sou direcionado para uma landing page se eu tenho interesse naquela base eu me cadastro ali com meu nome e meu e-mail e depois eu não preciso necessariamente fazer e-mail marketing tem muita gente que acha ruim o e-mail marketing o e-mail marketing ele bem feito estrategicamente ele funciona muito bem nós usamos muito estratégia de marketing de automação de e-mails e funil de vendas mas você pode pegar esses e-mails que você captou ali e depois fazer o investimento no Facebook no Instagram ou seja você direciona um anúncio especificamente para aquelas pessoas que estavam interessadas naquela base então você vai anunciar realmente a base para pessoas que estavam interessadas na base assim você vai conseguir direcionar muito melhor e otimizar o seu investimento você vai conseguir anunciar exatamente para quem tem interesse e quem é um potencial comprador do seu produto Beleza Mais uma aqui do Alexandre Como vocês ajudam seus clientes a entender o ROI do investimento em marketing digital? Tá Bom isso a Etos mesmo não faz a Etos ela é uma plataforma de marketing SaaS você acessa lá e você consegue fazer a gestão tanto de equipes tanto de marketing digital tudo ali pela plataforma você mesmo nós não temos uma assessoria ali dentro mas nós pela agência por exemplo nós sempre criamos métricas números que vão trazer esse retorno sobre investimento o que é muito importante você saber nesse ponto se o seu cliente ele é realmente satisfeito existe muito aquelas perguntas e vocês já devem ter visto quando você entra num site no e-commerce terminou de fazer uma compra por exemplo aquelas umas pop-ups ou mesmo uns bannerzinhos pra você qualificar aquele produto você indicaria o meu produto você indicaria o meu serviço e aí tem aqueles quatro emojizinhos três emojizinhos lá de um feliz e o outro negativo ou seja você já consegue medir mais ou menos por aí alguma alguma coisa mas basicamente é com números mesmo nesse formato é números é você pegar ali as próprias plataformas elas disponibilizam isso a ETS também disponibiliza isso mas dentro de relatórios você vai ter ali o relatório quanto que você investiu em marketing quanto que você teve de retorno sobre venda e isso não entra o orgânico obviamente o orgânico ele é um formato muito mais complexo pra você medir até porque o investimento no orgânico ele deve ser se não zero muito próximo do zero como eu disse você potencializar o orgânico é às vezes com um post-it que você mandar pra alguém então qual que é o custo de um post-it mais um selo vai sair 60 centavos 80 centavos não sei não lembro exatamente quanto que está o custo de um selo mas você fazendo isso você já potencializa com 80 centavos que você investiria num marketing pago que você talvez atingiria uma pessoa com 80 centavos num CPC você pega esses 80 centavos faz um direcionamento pra que aquela pessoa se torne um influenciador aquela pessoa vai distribuir aquilo pra pelo menos em média cada pessoa tem entre 200 e 300 seguidores então você vai pegar aqueles 80 centavos em vez de atingir uma pessoa você vai atingir 300 pessoas vamos supor que 10% no máximo seja o seu o alcance ali então você vai atingir 30 pessoas isso é só um jogo ali que a gente tem que fazer mas é caso a caso mesmo principalmente no orgânico é necessário ter muito bem definido quais vão ser as estratégias tem mais três perguntas a próxima é do Alex ele perguntou sobre B2B muito do que foi apresentado pode ser aplicado ao B2B porém é mais voltado para o B2C está planejado algum webinar voltado ao B2C acho que esse é mais pra nós acho que é é Alex a gente vai ver se consegue fazer alguma coisa B2C e aí a gente compartilha a Etos ela é uma B2B só que é como eu falei por trás de uma empresa sempre existe pessoas e são pessoas que compram não é a marca Coca-Cola que vai lá e compra plástico para fazer a sua sua embalagem é um departamento que tem dentro desse departamento uma pessoa que essa pessoa foi impactada por alguma distribuidora por algum fornecedor e essa pessoa vai entrar em contato com o fornecedor ou seja todo B2B tem um pouquinho de B2C porque empresas elas são feitas por pessoas então a Etos ela é criada ela é uma B2B nós atendemos e 100% dos nossos clientes são empresas só que as empresas elas elas são feitas por pessoas então a gente bate muito nessa tecla de quem é quem é a pessoa que está aí por trás o que a sua pessoa precisa para melhorar a sua empresa é mais ou menos esse é o formato que a gente trabalha ele até respondeu aqui que era ao contrário ele queria saber do B2B mas eu acho que você respondeu a pergunta dele falando que é formada por pessoas se você quiser fazer mais alguma pergunta Alex fica à vontade de forma rasa mas eu respondi não sou o maior especialista nisso uma outra pergunta agora é da Júlia a nossa startup é B2B e nosso serviço altamente personalizado portanto nossa venda é praticamente impossível de ser realizada através de redes sociais nossa ideia com a criação das redes sociais era a divulgação científica em geral minha dúvida é nesse período de Covid-19 como conquistaram públicos seguidores é o momento de postar conteúdos científicos sem serem relacionados ao vírus parabéns pelo excelente incrível trabalho eu acho assim que indiferente da área o momento é realmente de mesmo que fosse um B2C as empresas elas estão tendo um fluxo de caixa se não negativo prejudicado então esse realmente é o momento de você criar essa autoridade de mercado e como que você vai criar autoridade de mercado você mesmo respondeu postando publicando conteúdos relativos ao seu mercado as pessoas elas estão de certa forma saturadas já sobre o Covid-19 eu não aconselho postar nada sobre o Covid-19 muito pelo contrário você deve sair um pouco disso e passar e passar a contar um pouco sobre o seu produto sobre o seu serviço quando você vai falar sobre o Covid-19 é muito importante que essa conversa sobre isso sobre o Covid-19 seja feito de uma forma mais positiva então mostrando soluções mostrando alternativas não acho que saturando mais sobre informações sobre o Covid-19 seja tão relevante ainda assim dentro do seu segmento talvez seja importante desde que seja um estudo que ainda não teve tanto compartilhamento seja um estudo que vocês se não foram vocês que produziram mas foram vocês que traduziram pegaram de primeira mão ou seja tem muito potencial de uma viralização do bom sentido agora a gente tem que falar viralização do bom sentido mas mais ou menos isso se você pega um produto um material sobre o Covid-19 e que esse material ainda não seja não tenha sido tão batido não seja atualizações do número de mortes isso as pessoas elas veem está lá na página do G1 em real time não tem necessidade agora sim acredito que contar mais sobre o seu produto seja o momento você pode intercalar assim com outras coisas mas é o momento de você se tornar autoridade dentro do seu segmento do seu produto e não sobre Covid-19 daqui a pouco esperamos o Covid-19 passe ou pelo menos dê uma trégua e não precisa de que que você a não ser que que seja o seu produto mas não que você venda máscaras ou a própria vacina mas você não precisa se tornar uma autoridade em Covid-19 você precisa se tornar autoridade dentro do seu produto dentro do seu segmento o Matheus perguntou se vocês utilizaram parcerias com agências também sim usamos e usamos até hoje nós criamos por exemplo dentro de todo aquele processo que eu passei nós temos um 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 grupo um um plano na verdade que é de agências partners são agências parceiras o que são essas agências nós criamos pegamos essas agências que são as as maiores clientes nossos hoje nosso produto ele é assim quase que 80% são agências que utilizam são agências de marketing depois disso são departamentos de marketing empresas mas lá para 80% são agências de marketing então nós nunca fizemos parcerias por exemplo de gratuidade porque o nosso produto é para eles comprarem a gente vende para eles mas nós criamos planos de benefícios para agências ou seja o nosso produto você compra de 1 a 100 mil clientes por exemplo então uma agência ela tem 10 clientes tem uma outra agência que tem 15 tem uma outra agência que tem 20 tem uma que tem 5 como que nós fizemos um planejamento de marketing para essas agências nós pegamos essas agências que tem acima de 15 perfis 15 clientes por exemplo e criamos um plano uma certificação para elas ou seja elas são agências parceiras da ETS com essa ativação dessa parceria elas tem uma série de benefícios e aí é aquela questão de tornar essas pessoas esses clientes perto da gente então eles estão participando de grupos eles participam de trials de teste de várias formas onde a gente consegue se comunicar mais de forma mais incisiva com eles e isso se tornou uma forma de conversão também porque se a gente começa se para você fazer parte desse grupo seleto você precisa ter um plano ali com 15 contas a agência que tem 11 ou 12 ela naturalmente ela quer comprar 15 para poder fazer parte daquele grupo então tem muitas agências que fazem o upgrade de plano mesmo ainda sem ter aquela quantidade de clientes para poder fazer parte desse grupo poder receber novidades poder receber atualizações primeiro poder ter um gerente de contas por exemplo que é um dos benefícios que a gente traz poder ter essa proximidade muito maior com a gente e em troca nós fazemos nós ajudamos essas agências a ganharem mais clientes também ou seja sempre essa moeda de troca então se vocês entrarem no nosso site no etos.com.br lá tem um link que é partners que são as agências certificadas ou seja nosso site ele é muito bem posicionado em palavras-chave como por exemplo agenciamento para redes sociais ou marketing digital e empresas que estão buscando por agências acabam encontrando a gente e quando encontram a gente como a gente não presta esse serviço nós somos uma SaaS nós oferecemos a plataforma então essas empresas elas nós oferecemos nós indicamos essas agências que são partners nossas que são parceiras nossas para essa pessoa que buscou aquela informação ou seja a gente ainda reverte para esses clientes um tráfego que nós temos nós conseguimos contribuir para o crescimento delas também então isso tudo a gente cria um ecossistema junto com os nossos clientes não se torna só essa relação de cliente lá você compra paga e usa e eu fico aqui não né tem que ter esse relacionamento de forma bem efetiva legal última pergunta para quem está investindo mais em marketing digital agora vale mesmo a pena fazer um benchmarking para se basear em criação de conteúdo ou tentar inovar e ir testando diferenciações que podem atrair mais clientes que os próprios concorrentes bom o concorrente ele já é uma boa uma boa assim um bom caminho para você ver às vezes você identifica alguma coisa ali dentro dos concorrentes que você que ele já fez às vezes alguma pesquisa e identificou então você já pula um passo consegue agir muito mais rápido muito provavelmente você não vai agir primeiro que ele porque você precisou que ele fizesse aquilo antes que ele pesquisasse o mercado que ele entendesse exatamente o que que o que que está acontecendo né é mas é muito importante sim é uma uma um monitoramento de concorrência é tipo diário né diário você acessa sua equipe de marketing acessa vê o que está acontecendo e fora isso você deve sim criar é mecanismos de entender o que está acontecendo no mercado seja por benchmarking ou seja por até por por relações com seus já clientes né buscando informações como eu dei um exemplo da do story ali usando enquetes então você consegue identificar exatamente qual que é o caminho né pra você seguir agora é assim qualquer coisa que a gente fale nesse momento é muito difícil né o caminho vai ser esse o caminho é esse realmente é um caminho de incertezas mas eu acredito muito em números eu acredito muito em pesquisa você no comecinho aqui da apresentação eu acho que eu entupi vocês é até chato de tantos números ali que eu vou apresentando mas são muito importantes pra gente entender como que está o cenário atual e como que está a minha empresa nesse momento né pra gente conseguir fazer esse comparativo mas eu acho assim muito importante fazer essas pesquisas identificar mercado e agir por meio dele fora isso o teste AB é essencial na verdade um não anula o outro você vai conseguir identificar melhores as melhores estratégias às vezes mas você vai conseguir identificar as melhores e não a melhor e aí com o teste AB dentre essas melhores você consegue tirar qual que é a estratégia top ali pra mim utilizar dentro do meu marketing digital né mas em em geral assim eu eu particularmente apostaria ainda assim e ainda a gente aposta muito em pesquisa análise de dados e identificar mercado pra saber exatamente onde sair né onde entrar como eu dei um exemplo um exemplo por exemplo a gente só entrou só foi uma das primeiras empresas a a entrar com 100% da equipe em home office e isso gerou um marketing orgânico um marketing instantâneo absurdo porque a gente já tava acompanhando o que tava acontecendo né a gente falou pô eu acho que a gente precisa fazer isso também e contar isso né e a gente contando isso querendo ou não apesar de não ter sido totalmente de caso pensado não isso vai criar mídia isso vai gerar mídia mas de certa forma você tá sendo disruptivo do mercado se antecipando a ele então se você se antecipa ao mercado você naturalmente você consegue mídia natural mídia orgânica isso é muito importante Bom André obrigada acho que era isso se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser colocar no formulário depois a gente encaminha e aí você pode responder a gente gravou também a gente vai disponibilizar no YouTube do Supera então depois quem quiser olhar ou a gente vai mandar também o link para os associados do membership da incubadora tá eu queria agradecer pela sua participação acho que você elucidou muitas dúvidas de muita gente e foi bem legal porque tinham várias dicas até anotei algumas coisas aqui para a gente pensar legal que bom eu que agradeço pelo convite como eu falei no início é muito bom muito prazeroso poder contribuir um pouquinho tentei resumir ser rápido passar muita informação tem muita coisa quem quiser me adicionar no Instagram também chama lá a gente troca uma ideia às vezes a gente avalia um pouco melhor entre caso e caso mas foi um prazer prazer falar com vocês muito obrigado mesmo obrigada se você quiser colocar aqui no chat para o pessoal ver o Instagram pode colocar manda aí arroba andré patrocínio br beleza então é isso eu queria agradecer a todo mundo que participou e aí quando tiver os próximos a gente vai fazendo a divulgação obrigado abraço todo mundo fiquem bem fiquem em casa todos pode deixar obrigada tchau 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 tchau